Fala Cocada, Prof. Clóvis aqui, nós estamos no nosso terceiro vídeo da série do quadrado mágico que é aquela série que eu desenvolvi para você que não gosta de teoria e para você que está se atrapalhando para colocar um microsolo entre um acorde e outro a coisa mais simples que você imagina desde os vídeos anteriores e fica grudado na dica que eu vou te passar agora presta atenção aqui na minha mão esquerda Cocada olha aqui a minha mão esquerda ó ó Mi, Sol, Fá, Mi, Ré esse é o motivo vou para o acorde depois aqui eu usei um motivo diferente em vez de eu fazer Mi, Sol, Fá, Mi, Ré eu fiz Mi, Fá, Mi, Ré eu mudei uma notinha olha aqui para o meu rosto, Cocada olha aqui para o meu rosto você faz um motivo que você vê que funciona que ficou legal com três ou quatro notas depois na próxima frase você altera uma nota só na primeira frase eu fiz na segunda frase você cria um ambiente diferente você cria uma sonoridade diferente eu poderia intercalar todas essas esses microsolos na progressão e ficaria muito bonito a progressão é Lá, Sol, Fá professor, como que faz para colocar um solo nisso usa o quadrado mágico e faz os microsolos das notinhas do quadrado mágico professor, não estou enxergando quadrado nenhum o senhor falou isso nos três vídeos olha aqui, Cocada eu tenho Sol, Fá e depois Ré, Dó isso aqui forma um quadrado eu tenho diversas aulas sobre o quadrado mágico no canal que eu aconselho que você não perca Cocada, eu quero saber o seguinte você quer o meu atendimento profissional para te dar acompanhamento eu tenho diversos cursos de solos curso de como tirar música de ouvido cursos online com teoria cursos sem teoria em PC, CD-ROM e cursos sem teoria no formato de cursos WhatsApp todos maravilhosos para você ter resultados na hora tá aí aparece o telefone do atendimento se você quiser outros assuntos de solo deixa nos comentários se tiver dúvida deixa nos comentários e não perde as próximas aulas de solos porque realmente vai fazer diferença na sua vida te vejo na próxima aula Cocada Olá! Olá! Olá!